E aí, Luísa, quem falou também nessa história do tiro foi... Cadê? Perdi. Ah, a Deolane, a equipe da Deolane. Foi a equipe da Deolane, gente, que também falou. Obviamente, quem fez isso foi o filho da Deolane, o Kaique, então eles falaram. Diante dos últimos acontecimentos, viemos a público declarar que tanto a equipe quanto a própria Deolane não compactuam com a brincadeira de mau gosto feita na tarde do dia 23 de setembro do lado de fora do jogo. Por isso, viemos por meio desta nota pedir sinceras desculpas às participantes envolvidas, suas famílias e seus fãs. Eles ressaltaram ainda que é difícil aguentar a pressão de um reality show, principalmente pelos familiares, mas também sabemos que o respeito deve sempre prevalecer. Esclarecemos ainda que é incontrolável para a equipe administrar os ânimos externos e que essa não seria uma conduta que a Deolane aprovaria. E, por fim, eles disseram que conversaram com o Kaique Barbosa, o filho da Deolane, e, mais uma vez, pediram desculpas pelo que ele fez lá dentro. O Kaique também, ah, minha gente, pelo amor de Deus, vai me inventar dessas coisas. O problema, todo mundo está achando muito normal esse negócio de arma, sabe? Isso é que é o problema. Isso é um problema, isso é um grande problema. Exatamente. É um negócio que não tinha antes aí, né? Agora, enfim.